Música O curso do Saber Direito é sobre a intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil. O professor convidado, Leandro Gobo, explica quais as mudanças advindas da lei, a forma das novas intervenções de terceiro nominadas, a exclusão de duas outras, além da modificação das que foram mantidas. Tudo isso e muito mais você vê agora no Saber Direito. Queridos amigos, queridas amigas, muitíssimo bem-vindos de volta ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é professor Leandro Gobo, eu sou professor da Universidade de Brasília, mestre especialista em Direito Processual Civil. Nós estamos falando nessa série de programas sobre o seguinte assunto. Intervenção de terceiros no novo Código de Processo Civil. Quando a gente fala novo é o atual, hein? Que já está em vigor. Professor Leandro, eu estava aqui sentado no meu sofá, na minha cadeira aqui, vendo o YouTube, eu vendo a TV Justiça, e você me vem com um assunto horrível desses. Eu te odeio. Pessoal, intervenção de terceiros é um assunto técnico e é um assunto complexo. Mas é muito importante, cai nas provas, cai nos concursos, é um assunto de relevância extrema para quem está na prática da advocacia. Você tem que saber, você que está interessado em Direito também, poxa, você tem que conhecer a intervenção de terceiros. Você tem que saber quais são essas hipóteses em que os terceiros que não são partes, não são autor nem réu, não é nem quem pede, nem contra quem se pede. Porque eles vão entrar no processo. Por que eles estão entrando no processo? Certo? É disso que a gente está falando aqui no nosso Saber Direito. E na aula de hoje, aula 3 dessa série, nós vamos falar sobre duas hipóteses de intervenção de terceiros que não são mais hipóteses de intervenção de terceiros. Já explico para vocês. Pessoal, como a gente comentou, o principal objetivo dessa aula, em complementação à excepcional aula dada pelo professor Renato Montanz, vá assistir essa aula no YouTube, é explicar para vocês quais foram as mudanças, o que mudou, quais são as diferenças. Nós não estamos indo muito a fundo, a gente está tentando compreender quais são as novas espécies, o que mudou e o que deixou de ser intervenção de terceiros, o que virou intervenção de terceiros, ok? Essa é a ideia. Então, a aula de hoje, ela tem um tema específico. Nós vamos falar sobre as duas situações em que hipóteses que antes eram de intervenção de terceiros no Código de Processo Civil de 73, e hoje, no nosso novo Código de Processo Civil, deixaram de ser hipóteses de intervenção de terceiros. É isso que nós vamos falar hoje. E eu queria lembrar uma outra coisa. Nesse conjunto de aulas, nós estamos discutindo apenas as hipóteses típicas, ou seja, aquelas que estão dentro do capítulo de intervenção de terceiros, no nosso Código de Processo Civil, ok? E somadas a essas duas, que eram hipóteses de intervenção de terceiros e não são mais. E nós vamos falar sobre elas para explicar por que elas deixaram de ser intervenção de terceiros, se elas eram ou não eram intervenção de terceiros, certo? E como funciona a sistemática atualmente. E a primeira delas é a oposição. Nós vamos começar a aula de hoje falando sobre oposição. Senhores, oposição. Eu vou voltar aqui naquilo que eu falei para vocês nas outras aulas. Difícil de lembrar, tem um monte de nome. Posso dar para vocês a frase da oposição? Vamos começar com ela? Aliás, vamos relembrar todas até agora? Assistência. O terceiro quer que uma das partes vença a demanda. Não é isso? Denunciação da LIDE. Meu direito está garantido pelo terceiro. Anota aí no seu caderno. Meu direito está garantido pelo terceiro. E agora nós vamos falar sobre oposição. Sabe qual é a frase de oposição? O terceiro quer o objeto para si. O terceiro quer o objeto ou o direito que está em discussão naquela demanda para si próprio. Olha só a hipótese. Autor e réu estão discutindo alguma coisa qualquer. Por exemplo, de quem é o Fusquinha restaurado. Que eu dei de exemplo na segunda aula. Nós vamos restaurar ele para essa aula também. Vamos usar ele de novo. Nosso Fusquinha. Para quem gosta de carro antigo. Pessoal, autor e réu estão discutindo de quem é esse Fusquinha. Sabe o que o terceiro vem e fala? O terceiro diz. Esse Fusquinha não é nem do autor e nem do réu. Ele é meu terceiro. Poxa, que hipótese curiosa. Vamos para a frase de novo. Para você lembrar. O terceiro quer o objeto para si. O terceiro quer o objeto ou o direito da demanda para si. Ok? Professor Leandro. Você disse para mim que ia falar de hipóteses que não são mais intervenção de terceiros. Está parecendo intervenção de terceiros isso. O terceiro está entrando no processo para falar o que é o objeto para si. Não é intervenção de terceiros? Não é. Sabe por quê? E a gente vai voltar na nossa primeira aula para responder isso. Porque cria novo processo. Lembra que eu comentei com vocês que toda vez que surgir um novo processo, não haverá intervenção de terceiros? Estão lembrados disso? Pois bem. Nessa hipótese da oposição, é exatamente isto que acontece. O terceiro, ele tem uma demanda própria contra autor e réu. Com novos argumentos, com novos fundamentos, com uma causa de pedir diferente, minimamente, com um pedido diferente. Então, isso é um novo processo. Ele cria um novo processo. Criou um novo processo, então, não será intervenção de terceiros. E sim, novo processo. Não entendeu? Vá assistir aula 1. Eu expliquei lá melhor essa questão. Mas, lembrem-se, sempre que for criado um novo processo, não haverá intervenção de terceiros. E é exatamente a hipótese da oposição. Mas, se oposição não é intervenção de terceiros, é o que, então? Do que nós estamos falando? Oposição foi classificada, no novo Código de Processo Civil, como um procedimento especial. Junto com coisas do tipo embargos de terceiro. A oposição, agora, é um procedimento especial. Ela parece, em tudo, tem muito a ver com a intervenção de terceiros, porque é um terceiro interessado naquela demanda. Mas, por não atuar dentro do processo já existente, mas criar um novo processo, a oposição, ela é, não é uma intervenção de terceiros, é hoje um procedimento especial. Não há dúvidas com relação a isso. No Código Antigo, vários doutrinadores já falavam dos diferentes tipos de oposição, oposição autônoma, oposição interventiva, e diziam que uma era intervenção de terceiros e a outra não era. Isso tudo é código velho. Vamos deixar o que é velho para trás, vamos falar do novo. No novo, a oposição, a oposição cria novo processo. Logo, não é intervenção de terceiros. De todo jeito, a gente tem que entender como funciona a oposição. Vamos falar sobre ela, então? Vamos falar sobre ela. Senhores, a oposição funciona da seguinte maneira, e eu vou dar um exemplo para vocês, porque o exemplo é a melhor maneira de entender esse tipo de situação. Pensem no seguinte exemplo. Vamos para o nosso fusquinha, né? Vamos para o nosso fusquinha. Autor e réu estão discutindo a propriedade de um fusca. E a propriedade está sendo discutida da seguinte maneira. O autor vendeu o fusca para o réu. E o réu não pagou. Pagou a primeira parcela e não pagou as outras. O fusca foi dividido em 10 de mil, ele pagou só a mil reais e está devendo nove. O autor ajuiza uma ação para falar assim, olha, eu quero o fusca de volta, porque você não pagou as parcelas. O réu está se defendendo. Veja bem, eu não paguei porque o fusca tinha um problema, e aí a gente tem que ter um abatimento no preço, né? Isso é uma regra de direito civil. Eu comprei o bem e ele não era bem o que eu queria, então, na verdade, ele não vale 10 mil, ele vale 5, então eu só quero pagar 4. Estão essas duas pessoas nessa discussão. Quando você, telespectador, que é verdadeiramente dono desse fusca, vê essa discussão e percebe que é o seu fusca que havia sido roubado, havia sido roubado da sua garagem, é o fusca que tem duas pessoas falando que é deles. O autor dizendo que é o fusca de volta porque não pagou, o réu dizendo que o fusca não vale aquele tudo, e você, terceiro, percebe que, na verdade, o fusca é o seu. Alguém roubou o seu fusca, vendeu, sei lá, para outra pessoa, sei lá, para quem, e agora esses indivíduos estão brigando, por quê? Pelo seu fusca. É mole. O que é que resta você fazer? Apresentar uma oposição. Na sua oposição, você vai dizer o seguinte, excelência, juiz, esse fusca não é nem do autor e nem do réu, ele é meu, foi roubado, está aqui o registro, está aqui o boletim de ocorrência, eu tenho todos os documentos para provar. É assim que funciona a oposição. E como é que fica o procedimento disso? Como que fica o procedimento? Vamos explicar para você como fica o procedimento. O procedimento da oposição funciona da seguinte maneira. Por ser uma demanda nova, percebam que autor e réu, originalmente, eles não estavam discutindo nada que tinha a ver com a sua discussão do roubo e do fusca ser seu. A discussão era se pagou ou não pagou o contrato. Certo? No nosso exemplo, não é essa a discussão? Agora, na sua posição, você está falando de outras coisas completamente diferentes. Você está dizendo, olha, não importa quem pagou ou não pagou o contrato, se o fusca foi ou não foi quitado. O fusca é meu, porque foi roubado e eu quero ele de volta. Vocês que se virem com esse contrato. Então, por ser uma demanda completamente nova, vai virar um novo processo. Vai virar um novo processo. Lembra que eu falei na primeira aula do que era processo? E eu peguei esses dois livros aqui e falei, olha, vai ter com a capinha e as paginazinhas lá no meio, vamos ter dois desse? É o que acontece na oposição. O processo original está lá sendo discutido, autor e réu perguntando de quem é o fusca. Ou discutindo de quem é o fusca. Você apresenta a sua oposição. Sua oposição é apresentada na forma de um novo processo. A oposição, a petição de oposição, ela tem que cumprir todos os requisitos de uma petição inicial. Como se fosse uma petição inicial. Só que vocês concordam que o objeto que está sendo discutido é o mesmo das duas demandas? O objeto é o mesmo? Não tem como, não tem como. Esse fusca ser de duas pessoas ao mesmo tempo. Até tem, mas não funcionaria nesse caso. Então, para que não haja conflito nas decisões, a oposição é apresentada no mesmo juízo e para o mesmo juiz que vai julgar a demanda principal. Então, aquele juiz responsável pelo julgamento da discussão do autor e réu que estão discutindo se pagou ou não pagou o contrato, certo? Vai ser o juiz que vai julgar a oposição. Esse mesmo juiz vai receber os autos da oposição, ok? Ele vai apensar os autos. Vocês já viram autos apensados? Apensar, gente. Vocês ouvirem falar disso quando os autos estão apensados, tá? É quando você pega os dois processos, coloca um junto com o outro e amarra ele assim com aquelas cordinhas de amarrar para a manha. Já viu? Agora está mais técnico, né? Tem mais umas fitinhas mais chiques aí, mas da minha época, né? Amarra um processo no outro. Pronto, eles estão apensados. Eles vão correr juntos. Estão apensados, vão correr juntos. Não só vão correr juntos, como tem a mesma sentença. A sentença, a sentença, ela é idêntica. Ela mesma, ela é uma, é uma sentença para os dois, para os dois processos. A sentença, ela vai decidir entre as três pessoas de quem é o Fusca, na mesma sentença. A sentença vai falar se, bom, se o Fusca realmente era roubado e é do opoente, é da pessoa que fez a oposição, então, os outros dois, a discussão morre, não tem relevância mais discutir se pagou ou não pagou o contrato. Por outro lado, se descobre-se que não é esse o Fusca, então vai ter que se decidir de quem, das outras duas pessoas, é esse Fusca. Ok? Eu vou continuar essa minha explicação de oposição com um pouco mais de detalhe, mas antes vocês não aguentam mais me ouvir falar. Então vamos ouvir o que um telespectador está falando. E qual é a pergunta que ele tem com relação à oposição, que era a intervenção de terceiros e não é mais. Vai lá, pode rodar. Qual o momento da apresentação da oposição? Essa é uma pergunta muito boa, é uma pergunta de procedimento, que me deixa feliz pelo telespectador que está querendo saber de procedimento. Adoro procedimento. A oposição, ela pode ser apresentada até a sentença, até antes da sentença. Ok? Depois da sentença não se pode mais apresentar à oposição, porque a decisão já foi feita. Aí, ao invés de fazer uma oposição, você vai fazer uma ação autônoma. A sentença já foi dada. Se a oposição serve para evitar sentenças conflitantes, se a sentença já foi dada, não há motivo pelo qual fazer o uso da oposição. E sim, ajuizar uma ação autônoma para discutir essa questão. Ok? E eu vou aproveitar o gancho dessa pergunta para fazer algumas explicações rápidas para vocês com relação a como era o procedimento da oposição e o que aconteceu hoje. Tá ok? Tinha uma diferença, havia uma distinção entre a oposição que era apresentada até antes da audiência de instrução e a oposição que era apresentada depois da audiência de instrução. Uma se chamava oposição interventiva e a outra autônoma. Uma criava novo processo e a outra não criava novo processo. E aí você tinha um problema no Código de Processo Civil Antigo, que era o seguinte, a oposição que estava no rol das intervenções de terceiro, era metade intervenção de terceiros e metade não era. Metade criava novo processo e metade não criava. E ficava uma coisa meio estranha, bagunçada. Agora, na nova organização, oposição não é intervenção de terceiros. Oposição agora é um procedimento especial, porque cria novo processo. Esse é o motivo, pessoal, se cair na prova, se tiver uma pergunta, se você ouvir por que a oposição não é mais intervenção de terceiros. Bom, parcialmente ela já não era, mas ela não é porque ela cria novo processo. Intervenção de terceiros só existe se o terceiro intervir em um processo que já existe. Ok? Bom, continuando com a explicação que eu fazia com relação ao momento da apresentação da oposição, você tinha essa diferença. A diferença e o corte se dava em relação à audiência de instrução. Se a apresentação fosse feita antes, era de uma maneira, se fosse depois, era feita de outra maneira. Ok? No novo Código de Processo Civil, essa diferenciação, ela foi feita também, mas na verdade não muda muita coisa, porque tanto a apresentação da oposição sendo feita antes, como depois da audiência de instrução, a sentença vai preferencialmente ser una. Agora eu vou explicar esse negócio melhor para vocês e eu vou começar com uma pergunta. Uma pergunta. Se você está no YouTube, pausa e responde. Se está em casa, pensa junto comigo. A pergunta é, a audiência de instrução, que é aquele momento em que todo mundo vai lá para o tribunal, ouve o juiz apresentar, ouve as testemunhas dessas coisas. Ela acontece no começo, no meio ou no final do processo? Pausa aí. Para você que voltou, para você que está na TV e não pausou, vou contar para vocês. E muita gente, meus alunos quase sempre se surpreendam. Alguns alunos ficam indignados. Professor, você está mentindo. Mas é verdade. A audiência de instrução, ela acontece no final do andamento processual de primeira instância. A audiência de instrução é praticamente o último acontecimento. Podem ter outros. Memoriais finais, às vezes um auto pericial que é apresentado depois, alguma coisa assim. Mas é praticamente o último, o último dos atos, depois da instrução processual. Por que isso é relevante? Se a oposição é apresentada antes da audiência de instrução, há tempo hábil para que essa pessoa, esse terceiro que apresentou a oposição, e não é intervenção de terceiros, porque vai ser criado um novo processo, há tempo para que ele apresente suas razões, apresente suas provas, faça oitiva de testemunhas, há tempo para que os réus se defendam. E, aliás, deixa eu comentar uma coisa que eu não comentei. Fale a mim, hein? Desculpa, pessoal. A oposição é um novo processo. Contei para vocês, não contei? Quem são as partes da oposição? Autor da oposição é o terceiro que apresenta a oposição. E os réus da oposição são obrigatoriamente autor e réu da ação original. Então, no nosso exemplo, a oposição foi feita pela pessoa que disse que o Fusca foi roubado, correto? Então, quem é autor? Esse indivíduo que disse que o Fusca foi roubado. Quem são réus da oposição? Quem são réus da oposição? Os dois indivíduos que eram autor e réu da ação original e estavam discutindo se tinha ou não tinha feito o pagamento do contrato. Esses dois são os réus da oposição. Então, você tem dois processos. Em um, autor e réu originais discutindo essa questão. E, na segunda, autor é a pessoa que apresenta a oposição e réus são os dois autores, os autores e réus da ação originária. E eu queria comentar que esse litisconsórcio no polo passivo é necessário na oposição. A oposição tem um litisconsórcio necessário no polo passivo. Ah, não, professor Leandro, que coisa chata. Tá bom, vou parar de ser técnico demais. Vamos voltar aqui para as nossas discussões mais objetivas, ok? Por que que eu estava dizendo? Por que que é relevante esse momento da apresentação da oposição? Antes ou depois da audiência de instrução e julgamento? Instrução, né, no caso. Bom, a importância diz respeito à possibilidade dos réus, que agora a gente lembrou quem são, se defenderem na oposição. Apresentarem suas razões, apresentarem seus argumentos, certo? E, eu já afirmei que a sentença vai ser preferencialmente una, uma sentença só. Existem algumas discussões doutrinárias com relação à sentença ser una, ou elas são duas, enfim. Eu acho que a gente pode superar isso um pouco, a maior parte da doutrina concorda que a sentença é uma só. E essa sentença vai resolver todo o problema, tanto da oposição, quanto da ação principal. E vai decidir de quem é o objeto ou direito que está sendo discutido naquele processo. Antes de encerrar o assunto de oposição, eu queria ler um artigo para vocês, aqui de oposição. Nós vamos ler o artigo que diz respeito exatamente a essa questão da apresentação da oposição. Artigo 685, parágrafo único. E eu só estou citando aqui artigos do Código de Processo Civil novo. Não estamos citando o Código Antigo, pessoal. Não estamos citando o Código Antigo, ok? Só artigos do Código de Processo Civil novo. Vou ler para vocês. 685, parágrafo único. Se a oposição for proposta após o início da audiência de instrução, exatamente o que nós estamos discutindo, o juiz suspenderá o curso do processo ao fim da produção das provas, salvo se concluir que a unidade da instrução atende melhor ao princípio da duração razoável do processo. Então, o que o novo Código de Processo Civil está tentando fazer aqui é organizar, o que o novo Código de Processo Civil está tentando fazer aqui é organizar esse momento da apresentação da oposição e solucionar o problema de como fica a produção de provas, como fica a apresentação das defesas e o contraditório. Está ok? Senhores, então, isso é o que eu tinha para falar para vocês sobre oposição. Lembrando que oposição é quando o terceiro quer o objeto para si. E lembrando que oposição não é mais intervenção de terceiros, porque cria novo processo. E eu queria passar agora, começar a falar sobre o segundo tipo, que era intervenção de terceiros e deixou de ser intervenção de terceiros. Agora virou um mero pedido simples no processo. E eu vou explicar para vocês. É a nomeação à autoria. Nomeação à autoria. Senhores, eu vou até sentar para falar da nomeação à autoria, porque, como ela não existe mais, então eu vou sentar como ela sentou-se também em relação ao código antigo. Senhores, a nomeação à autoria, ela tem a ver com a ilegitimidade passiva. A nomeação à autoria, ela tem relação com a ilegitimidade passiva. Então, para a gente poder compreender esse negócio, a gente vai ter que entender o que é a ilegitimidade passiva e como ela funciona. No código de processo civil antigo, de 73, existia uma coisa chamada condições da ação. Alguns autores dos livros novos dizem que as condições da ação ainda existem. Elas, de fato, ainda estão aqui. Mas uma delas morreu e não se chama mais condições da ação. Esse termo foi cortado do nosso novo código de processo civil. Se você abrir aí no site do Planalto, que, aliás, é o melhor lugar para ver as leis, porque está sempre atualizado, entra no site do Planalto, procura condições da ação no novo código de processo civil. Vai dar zero resultados. Não existe mais. O que eram as condições da ação? As condições da ação eram três. Eram elas a possibilidade jurídica do pedido, que era o pedido tinha que ser juridicamente possível. Um exemplo que os professores adoravam dar é que você não pode pedir a lua, isso é impossível, apesar que atualmente talvez seja até mais possível. E os outros dois pontos, que são eles, a ausência de legitimidade e interesse processual. Legitimidade e interesse processual. Legitimidade é você ser a pessoa responsável para aquele ponto. Então, você só pode ajuizar uma ação para fazer pedido em nome próprio. Legitimidade é você ser a parte legítima para fazer esse pedido. E interesse é você ter algum resultado prático e útil em relação a essa ação. Então, essas eram as três condições da ação que existiam no Código de Processo Civil de 73. Já no Código de Processo Civil novo, o novo Código de Processo Civil, acabou, para começo de conversa, com a possibilidade jurídica do pedido. que, na minha opinião, foi uma boa decisão. E ele fez, manteve apenas interesse e legitimidade. E eu gostaria de ler para vocês aqui, gostaria de ler para vocês o artigo 485, inciso VI, artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, que diz o seguinte, O juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou de interesse processual. Então, ele está falando que se não tiver legitimidade ou interesse processual, então, um processo será extinto sem julgamento de mérito. O processo será extinto sem julgamento de mérito. A nomeação autoria, que é o assunto do qual nós estamos conversando agora, diz respeito à legitimidade. E eu posso contar para vocês a frase? Posso contar para vocês a frase? Vamos para a câmera de cá. A frase da nomeação a autoria é Não fui eu foi ele ou Não fui eu foi o terceiro. Essa é a frase para a gente se lembrar da nomeação autoria. Está ok? Não fui eu foi o terceiro. Basicamente, o que você está dizendo em termos mais técnicos é Eu não sou a parte Eu não sou a parte legítima para figurar no polo passivo. Ou, em outras palavras, você ajuizou a ação contra a pessoa errada, meu amigo. Deveria ter ajuizado contra outra pessoa. Ok? E eu vou dar um exemplo rápido para vocês que vai dar para entender facilmente como funciona a nomeação autoria. O exemplo que eu gosto de dar de nomeação autoria é o exemplo do caseiro, que era uma hipótese de nomeação autoria quando ela era intervenção de terceiros. Ok? O exemplo do caseiro é assim Você é um indivíduo qualquer tomou posse de uma fazenda que não era dele. A fazenda não era dele mas ele foi lá e tomou posse. Ela era abandonada ou parecia abandonada ele tomou posse da fazenda. Tomou posse da fazenda e contratou um caseiro para ficar lá cuidando da fazenda. Está ok? E o caseiro levou a família estava no final de semana curtindo a piscina fazendo um churrasquinho ali naquela casa da fazenda. O dono da fazenda verdadeiro aparece e dá de cara com aquela cena. O povo na piscina churrasquinho sendo feito cervejinha e ele fala Vocês estão loucos essa é a minha fazenda. E ele ajuiza uma ação contra quem? Contra aquelas pessoas que estão na fazenda. o caseiro. O que o caseiro faria nessa hipótese? Ele faria o seguinte ele falaria a sua defesa seria olha não fui eu que invadiu sua fazenda não. Me desculpa quem invadiu sua fazenda foi outra pessoa. Eu sou só caseiro ele só me contratou para ficar aqui. Ele só me contratou para ficar aqui. Cuidando dessa dessa fazenda por enquanto. Então daí a frase não fui eu foi ele. Você está basicamente colocando a culpa em outra pessoa. Pessoal antes de continuar e falar mais um pouquinho sobre esse exemplo vamos chamar uma pergunta dos telespectadores e ver o que eles têm a dizer sobre nomeação autoria. Vai lá. O novo CPC restringiu o direito do réu de nomear outra pessoa de diretoria? Boa pergunta. Boa pergunta. Bom por certo houve uma modificação na regra de nomeação autoria. Antes era uma intervenção de terceiros agora se tornou um mero pedido feito no processo. Ok? Mas na minha opinião e eu acredito seja a opinião da maioria também da doutrina pelo que li até hoje não houve limitação do direito. continua-se podendo fazer a nomeação autoria sem qualquer problema sendo até obrigatório em alguns casos. Mas o fato dela ter deixado de ser intervenção de terceiros não muda o direito não tira do réu esse direito de falar não fui eu foi ele. Vamos explicar esse negócio melhor? Senhores então para a gente explicar melhor aqui essa questão da nomeação a autoria eu já expliquei para vocês que a nomeação autoria a frase é não fui eu fui ele você está dizendo que outra pessoa vai entrar no polo passivo e no código de processo civil antigo isso era considerado uma intervenção de terceiros por que que era considerada uma intervenção de terceiros? Porque autor e réu do processo original réu era substituído por um terceiro qual que é o ponto o grande ponto? eu já disse para vocês que legitimidade é ser parte legítima para responder em relação a alguma coisa em relação àquele pedido em relação àquela demanda então essa condição da ação legitimidade tem a ver com isso a nomeação autoria no código antigo nada mais nada menos era do que uma espécie um tipo especial de alegação de ilegitimidade passiva as hipóteses do código antigo eram as hipóteses de mero detentor e mero cumpridor de ordens essas eram as duas hipóteses da nomeação autoria do código antigo mas também era possível fazer a alegação de ilegitimidade passiva em qualquer outra situação como que se faz a alegação da ilegitimidade passiva bom a ilegitimidade passiva ela é alegada em contestação você fala olha autor você está ajuizando uma ação contra mim réu e eu não sou a parte responsável eu não sou a parte responsável por esse processo você deveria estar ajuizando essa ação contra outra pessoa é uma mera hipótese de ilegitimidade passiva por que então que os casos de detentor e cumpridor de ordens tinham um tratamento especial não havia motivo certo então a modificação essa alteração que foi feita no novo código de transformar a nomeação autoria em uma hipótese de alegação mera alegação de ilegitimidade passiva eu entendo que foi acertada entendo que foi acertada porque você alinha as expectativas com relação a ilegitimidade passiva não tem nenhum exemplo especial como é que ficou no código novo vamos ler vamos ler alguns artigos eu vou ler dois para vocês só prometo são só dois artigos mas são dois artigos importantes nós vamos ler juntos agora artigo 339 novo código de processo civil vamos lá quando alegar sua ilegitimidade ou seja quando o réu falar não fui eu eu não sou responsável por esse problema incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação eu sei que vocês não gostam de ficar lendo artigo mas a gente tem que ler alguns esse aqui é importantíssimo o artigo 339 resume o que é em que se transformou a nomeação autoria basicamente agora o que era nomeação autoria nem tem nome mais o que se fala bom se o réu for dizer não sou eu não sou responsável não fui eu ilegitimidade passiva e eles tem conhecimento de quem é o réu responsável ele é obrigado a nomear essa pessoa no processo ele é obrigado no processo a dizer olha eu não sou responsável mas eu sei quem é e indicar quem é essa pessoa se ele não fizer essa indicação ele corre o risco de depois ter que como diz aqui o nosso artigo 339 arcar com as despesas processuais e indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes observem de novo pessoal todos os artigos novo código de processo civil a gente está comparando com o antigo vendo o que mudou mas a gente só está citando o código novo vamos olhar para frente pensar em coisas novas beleza pessoal eu vou dar aqui para a gente entender ainda assim bem redondinho essa questão da nomeação autoria vou dar mais um exemplo para vocês ok que é o exemplo do cumpridor de ordens um exemplo do código antigo mas que se aplica a essa situação o exemplo é o seguinte imagina que você trabalha em um restaurante você trabalha em um restaurante e a indicação do seu chefe é o lixo tem que ser deixado neste lugar aqui no fundo do restaurante todos os dias esse é o lugar onde você tem que deixar o lixo você cumpre as ordens não conhece o restaurante obviamente você cumpre essas ordens e por algum motivo essa essa essas ordens que são cumpridas elas causam algum tipo de dano aquele lugar do aquele lugar em que o lixo está sendo colocado é de outra pessoa então você estava só cumprindo ordens você estava só cumprindo ordens nessa hipótese em que você estava só cumprindo ordens é a culpa não era sua se esse vizinho ajuíza uma ação contra você para pedir uma indenização por esses danos o que você vai dizer olha não fui eu responsável a culpa não é minha de estar colocando o lixo naquele lugar a culpa é do dono do restaurante foi ele que pediu para que eu fizesse isso eu estava apenas cumprindo ordens senhores essa é a ideia principal da nomeação autoria a ideia da nomeação autoria é dizer que não você não é a parte legítima e indicar quem é a parte legítima isso é nomear a autoria é dizer quem foi a pessoa realmente responsável pelo cometimento daquele por ter causado aquele prejuízo ou o que quer que seja e essa modificação da nomeação autoria ter deixado de ser uma hipótese de intervenção de terceiros faz sentido porque é uma alegação de ilegitimidade no fundo no fundo o que você está fazendo como réu é simplesmente dizendo eu não sou responsável eu não sou responsável mas eu sei quem é é aquela pessoa lá é só uma uma mera alegação de ilegitimidade então esses dois institutos que a gente falou agora oposição e nomeação autoria não são mais hipóteses de intervenção de terceiros senhores esses dois institutos não são mais hipóteses de intervenção de terceiros a oposição se tornou procedimento especial por ser por criar processo novo ok por outro lado a nomeação autoria virou uma mera alegação de ilegitimidade combinada com a indicação de quem é o responsável vamos lembrar as frases oposição é quando o terceiro quer o objeto para si é quando o terceiro fala eu quero esse bem para mim por outro lado a nomeação autoria é aquela frase não fui eu foi ele eu não fui responsável mas eu sei quem foi ok pessoal então para a gente poder fechar vamos chamar uma última pergunta do telespectador para a gente revisar aqui o assunto e ver quais são as dúvidas que ficaram em relação ao conteúdo discutido hoje qual a diferença entre oposição e embargo de terceiro excepcional pergunta qual é a diferença entre oposição e embargo de terceiros ambos são procedimentos especiais mas a diferença é que os embargos de terceiro eles visam acabar com uma constrição ilegítima então algum bem que você tinha que está sendo tomado e você está querendo impedir aquilo a oposição não a oposição ela vai discutir o direito material a oposição ela quer falar sobre um ponto uma demanda nova em que você vai pedir que a justiça se manifeste diretamente especificamente sobre o seu pedido e sobre o resultado daquele pedido tá ok então essa é a diferença a oposição ela fala sobre o direito material pessoal nosso resumo final de hoje então vai ser um pouquinho mais completo nós vamos fazer um resumo da aula 3 e vamos lembrar aula 1 e aula 2 também especial para você no youtube que já vai marcar aí qual que é o minuto que você pode ir direto para ele e para quem está na tv pode pegar seu caderno e anotar pessoal nós falamos na aula 3 que foi a aula de hoje sobre oposição e nomeação autoria eu lembro o seguinte aos senhores estes dois institutos oposição e nomeação autoria eram espécies de intervenção de terceiros no último código de processo civil no código de processo civil antigo aquele de 73 no novo código de processo civil oposição e nomeação autoria não são mais espécies de intervenção de terceiros tá entendido tem que ficar bem claro isso hein gente se cair na prova oposição é intervenção de terceiros não é o nosso código em vigor diz que não é ok nomeação autoria é a mesma coisa então vamos só lembrar aqui rapidamente as frases de todas as espécies que a gente falou até agora de tipos de intervenção de terceiros que eram e deixaram de ser vamos lá então vamos um por um primeiro assistência qual foi a frase que a gente disse o terceiro quer que uma das partes vença a demanda o terceiro quer que uma das partes vença a demanda então essa é a assistência o terceiro tá torcendo pra autor ou réu ganhar aquela demanda beleza segundo que foi discutido aqui denunciação da LIDE denunciação da LIDE é aquele um pouquinho mais complicado e a frase que a gente usou foi meu direito está garantido pelo terceiro ou seja se eu tiver que pagar o terceiro tem que me reembolsar seja porque é uma hipótese de evicção seja porque é uma hipótese de direito de regresso nós já falamos sobre as duas hipóteses também na aula dois se você quiser lembrar vai assistir aquelas aulas e aí aulas de hoje oposição e nomeação autoria nós vamos fazer a frase para lembrar mas você tem que se lembrar que não é intervenção de terceiros tá ok oposição o terceiro quer o objeto para si o terceiro quer o objeto ou o direito que está sendo discutido na demanda para si próprio ele acha que o objeto não é nem do autor e nem do réu o objeto é de quem dele terceiro e por fim nomeação autoria nomeação autoria a gente fez aquela frase um pouco engraçada não fui eu foi ele não fui eu foi o terceiro é basicamente uma hipótese em que o réu diz eu não sou responsável por isso que está discutindo eu não tenho legitimidade passiva para discutir esse assunto na verdade a pessoa legítima para estar aqui no polo passivo como réu é outra é a pessoa tal ele nomeia essa pessoa essa é a nomeação autoria para lembrar não fui eu foi ele o terceiro e para fechar vamos falar agora por que que oposição e nomeação autoria deixaram de ser hipóteses de intervenção de terceiros tá ok então vamos lá pessoal a oposição deixou de ser intervenção de terceiros se tornou o que procedimento especial vai cair isso em prova certeza absoluta oposição é uma das espécies de procedimento especial agora por que que a oposição deixou de ser uma intervenção de terceiros e se tornou procedimento especial falei isso várias vezes e vou repetir gente porque isso é muito importante oposição cria novo processo sempre que houver a criação de novo processo está se falando de uma hipótese que não é intervenção de terceiros intervenção de terceiros acontece quando o terceiro entra em um processo já existente e se torna parte ou assistente ou o que quer que seja mas não cria novo processo sempre que houver a criação de novo processo não vai ser intervenção de terceiros por esse motivo a oposição que cria novo processo virou agora um procedimento especial está regulado na parte adequada do código de processo civil que fala sobre procedimentos especiais cria um processo novo que vai ser apensado ao processo principal como a gente viu aqui hoje mas não é uma hipótese de intervenção de terceiros aquela oposição interventiva que existia no código antigo para quem se lembra para quem estudou intervenção de terceiros no código de 73 acabou não existe mais a oposição por meio de entrada em processo já existente e para fechar por último nomeação à autoria por que que a nomeação à autoria deixou de ser uma hipótese de intervenção de terceiros nós já conversamos um pouco sobre isso e a conclusão que chegamos foi a seguinte nomeação à autoria nada mais é do que uma hipótese de ilegitimidade passiva ou seja um caso em que o réu diz que não foi ele que ele não tem ilegitimidade passiva ele não é parte legítima para figurar no polo passivo do processo no código de processo civil antigo de 73 a nomeação à autoria existia para algumas hipóteses especiais de intervenção de ilegitimidade passiva perdão alguns casos especiais de ilegitimidade passiva eram eles o mero detentor e o mero cumpridor de ordens nessas hipóteses considerava-se que era uma nomeação à autoria todas as outras hipóteses de ilegitimidade passiva não era nomeação à autoria e aí o que aconteceu por uma questão de consistência por uma questão de padronização técnica não faz sentido algum que se excetue algumas coisas que são iguais a outras está se falando de toda forma de ilegitimidade passiva então o que o novo código de processo civil fez considerou a nomeação à autoria nem a chama mais de nomeação à autoria mas considerou ela como uma hipótese singela de ilegitimidade passiva em que o réu sabe quem é a parte legítima nessa hipótese nós lemos aqui que o réu é obrigado o réu é obrigado a nomear a dizer quem é essa parte legítima então ele diz eu sou parte legítima diz isso em momento na contestação certo diz isso na contestação e acrescenta ainda que ele não é parte legítima mas sabe quem é a parte legítima e aí vai nomear essa pessoa esse indivíduo que é parte legítima até por uma questão de benefício de economia processual e para evitar que o autor tenha que correr atrás e descobrir quem é esse réu se o réu que se considera ilegítimo sabe quem é a parte legítima tá ok pessoal então esse foi o fechamento da nossa aula 3 esse foi o nosso resumo falamos das frases de cada uma das hipóteses de intervenção de terceiros falamos sobre a frase as frases da oposição e da nomeação autoria para lembrar cada uma aquela dica para você se lembrar o que é aquele que é aquela intervenção de terceiros é e nas próximas duas aulas nós vamos falar sobre chamamento ao processo que é uma hipótese de intervenção de terceiros que já existia no código antigo e vamos falar também sobre as novas sobre as duas novas hipóteses de intervenção de terceiros o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a primeira e o segundo é o amicus curi que já existia mas agora se torna uma hipótese típica de intervenção de terceiros vamos falar especificamente sobre cada um deles na próxima aula não deixe de conferir até mais ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site da TV Justiça que aparece aí na sua tela e aí e aí e aí e aí e aí